Dois mil anos. Segunda parte. Capítulo 7. Teias do infortúnio. Parte A. Parecia que o ano 58 estava destinado a assinalar os mais penosos incidentes para a vida do senador Lentulus e de sua família. A morte de Calpurnia e o falecimento inesperado de Lívia, dolorosos acontecimentos que impuseram a casa um luto permanente, obrigaram Plínios Severos a aconchegar-se um pouco mais ao ambiente doméstico, onde instituíram uma trégua aos seus desatinos de homem ainda novo para viver em relativa calma ao lado da esposa. A Aurélia, contudo, na violência de suas pretensões, não descansava. Conseguindo introduzir uma serva astuta junto de Flávia, de conformidade com o antigo projeto da sua mentalidade doentia, iniciou a sinistra execução de um plano diabólico, no sentido de envenenar vagarosamente a rival retraída e desditosa. A princípio, observou a filha do senador, que lhe surgiram algumas erupções cultâneas, que, consideradas de só menos importância, foram tratadas tão somente a pasta de miolo de pão misturado ao leite de jumenta, medicamento havido na época como específico dos mais eficazes para a conservação da pele. A esposa de Plínio, todavia, queixava-se incessantemente de fraqueza geral, apresentando o mais profundo desânimo. Quanto a Plínio, o retomar a normalidade da vida pública e entregar-se de novo ao violento amor de Aurélia foi questão de poucos dias, regressando à vida espetaculosa com o amante e agora com a situação sentimental muito agravada pelas caluniosas denúncias de Saúl acerca das relações afetuosas de Agripa com a esposa. Plínio Severos, embora generoso, era impulsivo. No regime familiar, seu espírito era o desses tiranos domésticos que, adotando a conduta mais desregrada e incompreensível, não toleram a mínima falta no santuário da família. A despeito de sua orientação errônea e condenável, passou a vigiar constantemente o irmão e a esposa, com a feroz impulsividade do leão ofendido. Saúl de Gioras, por sua vez, despeitado com a sublime e fraternal afeição entre Flávia e Agripa, não perdi em sejo para envenenar o coração impetuoso do oficial, levando-lhe as calúnias mais torpes e injustificáveis. Agripa, na sua generosidade e no seu sentimentalismo, não podia adivinhar as ciladas que o enredavam na vida comum e prosseguia com a preciosa atenção de sua amizade, junto da mulher, que não podia amá-lo senão com um sublimado amor fraterno. O ex-escravo dos severos não perdia, contudo, as esperanças. Procurando frequentemente o velho Araxés, que aumentava de copidez e ambição à medida que se lhe multiplicavam os anos, aguardava ansiosamente o instante de realizar sua apaixonada aspiração. Observando que Flávia Lentula dispensava a funda afeição à Agripa, não trepidou em ver sinceramente nos seus menores gestos uma prova de amor intenso e correspondido, procurando insinuar-se por todos os modos a fim de captar-lhe igualmente o interesse e a atenção. Uma noite, depois de mais de dois meses de expectativa ansiosa para atingir seus fins ignóbeis, conseguiu aproximar-se da jovem senhora, quando sozinha ela repousava em largo divã do espaçoso terraço. Do alto contemplavam-se os mais belos panoramas da cidade, então clareada pelo brilho das primeiras estrelas na languidez suave do crepúsculo. As brisas cariciosas da tarde tranquila traziam sons de alaúdes e arpas tangidos nas vizinhanças, como se fossem vozes harmoniosas do seio imenso da noite. Saúl fixou a mulher cobiçada, observando-lhe o formoso e delicado semblante de Madonna de uma palidez de neve sob o domínio de um langor doentio e inexplicável. Aquela criatura representava o objeto de todas as suas aspirações violentas e rudes. A meta da sua felicidade impossível e impetuosa. Na materialidade dos seus sentimentos, não a podia amar como se fora um irmão, e sim com a brutalidade dos seus impuros desejos. Senhora, disse resoluto depois de fitar-lhe o rosto demoradamente, há muitos anos espero um minuto como este para poder confessar-vos a enorme afeição que vos dedico. Quero-vos, acima de tudo, até da própria vida. Sei que para mim estás num plano inacessível, mas que fazer se não consigo dominar essa adoração, este intenso amor da minha alma? Flávia abriu desmensuradamente os olhos serenos e tristonha, tomado de penosa surpresa. Senhor Saúl, revidou corajosamente, triunfando da sua emoção, serenai vosso ânimo. Se me tendes tamanha afeição, deixai-me no caminho dos meus deveres, onde precisa conservar-se toda mulher ciosa de sua virtude e do seu nome. Calai, portanto, vossas emoções neste sentido, porque o amor que me confessais não pode passar de um desejo violento e impuro. Impossível, senhora, ajuntou o liberto, desesperado. Já fiz tudo para esquecer-vos. Tenho feito tudo que era possível para afastar-me definitivamente de Roma, desde o dia infausto em que vos vi pela primeira vez. Regressei para Macília, decidido a nunca mais voltar. Porém, quanto mais me apartava de vossa presença, mais se enchia minha alma de tédio e de amargura. Fixei-me aqui novamente, onde tenho vivido da minha desventura e das minhas tristes esperanças. Por mais de dez anos, senhora, tenho esperado pacientemente. Sempre titubeei a respeito de vossas indiscutíveis virtudes, aguardando que um dia vos cansasseis do esposo infial que o destino colocou impiedosamente no vosso caminho. Agora precinto que esgotastes o cálice das amarguras domésticas, porque não hesitastes em ceder ao afeto de Agripa. Desde que vos vi na companhia de um homem que não é vosso marido, tremo de ciúmes, porque sinto que foste estalhada apenas para mim. Ardo em zelo, senhora, e todas as noites sonho intensamente com os vossos carinhos e com a doce ternura de vossas palavras, que me enchem a alma toda, como se de vós tão somente dependesse toda a felicidade da minha vida. Atendei aos apelos da minha afeição interminável. Não me façais esperar mais tempo, porque eu poderia morrer. Flávia Lentulia ouvia-o agora entre surpreendida e aterrada. Quis levantar-se, mas faltou-lhe o ânimo preciso. Mesmo assim, teve coragem necessária para responder-lhe. Enganai-vos! Entre mim e Agripa existe apenas uma afeição santificada e pura de irmãos que se identificam nas provações e nas lutas da vida. Não aceito as vossas insinuações acriminiosas à vida particular de meu marido, porque tenha ele a conduta que lhe aprover na existência, eu devo ser a sentinela do seu lar e a honra do seu nome. Se puder descompreender o respeito devido a uma mulher, retirai-vos daqui, porque os vossos propósitos de traição me causam a mais funda repugnância. — Deixar-vos? Nunca! exclamou Saúl com terrível entono. — Esperar tantos anos e nada conseguir? Nunca, nunca! E avançando para a senhora em defesa que se levantara no esforço supremo, abraçou-lhe o busto em ânsias apaixonadas, retendo-a nos braços impulsivos por um rápido minuto. Saúl, todavia, na sua excitação e terrível impulsividade, não teve ânimo para resistir à força sobre-humana com que a pobre senhora se defendeu naquele transe penoso para sua alma sensível e perdeu a presa que se lhe escapou inopinadamente das mãos criminosas, descendo imediatamente aos seus aposentos, onde se recolheu chorando as lágrimas da sua dignidade ofendida, mas evitando qualquer nota escandalosa sobre o incidente. Só no dia seguinte à noite, Plínio Severos regressou à casa, encontrando a esposa desalentada e abatida. Censurando-lhe a ausência na intimidade conjugal, o esposo infiel respondeu-lhe secamente. Mas uma cena de ciúmes? Bem sabes que isso é inútil. Plínio, meu querido, esclareceu entre lágrimas, não se trata de ciúme, mas da justa defesa de nossa casa. Em rápidas palavras, a desventurada criatura o pôs ao corrente de todos os fatos. Todavia, o oficial esboçou um sorriso de incredulidade, acentuando com certa indiferença. Se essa longa história é mais um artifício de mulher ciumenta para me reter na insipidez do ambiente doméstico, todo esforço é dispensável, porque Saúl é o meu melhor amigo. Ainda ontem, quando me encontrava em sérias aperturas financeiras para resgatar algumas dívidas, foi ele quem me emprestou 800 mil sextércio. Seria melhor, portanto, que prezasses mais alto a honra do nosso nome, abandonando as tuas relações com a gripa, já excessivamente comentadas, para que o alimente qualquer dúvida. E assim falando, retirou-se novamente para os prazeres da vida noturna, enquanto a consorte sofria em silêncio seu inominável martírio moral, sentindo-se abandonada e incompreendida sem qualquer esperança. Alguns dias correram lentos, amargos, dolorosos. Flávia, dado seu natural retraimento feminino, não teve coragem de confiar ao pai, já de si tão acabrunhado pelos golpes da vida a sua enorme desdita. A gripa, observando-lhe o abatimento, buscava confortar-lhe o coração com generosas palavras, examinando as perspectivas de melhores dias no porvir. A pobre senhora, todavia, definhava olhos vistos, sob o domínio das moléstias inexplicáveis que lhe dominavam os centros de força e sob a tortura íntima dos seus penosos segredos. Saúde de horas, como se tivesse todos os seus instintos assulados por aquele minuto que estivera entre os braços, impetuosos a mulher dos seus desejos impulsivos, jurava intimamente possuí-la a qualquer preço, enchendo-se dos mais terríveis propósitos de vingança contra o filho mais velho de Flamínio. Foi assim que continuou a frequentar o Palácio do Aventino, tomado das intenções mais sinistras. Respeitando as antigas tradições da família Severus, que sempre fizeram a questão de proporcionar àquele liberto um perfeito tratamento de amigo íntimo, Poblio Lentulus, embora a pouca simpatia lhe inspirava, concedia-lhe o máximo de liberdade na sua residência, sem de leve suspeitar dos seus propósitos condenáveis. Agora, Saúl não buscava a intimidade da família, nem procurava avistar-se de modo algum com a esposa de Plínio ou com o pai, conservando-se na companhia dos servos da casa ou permanecendo nos aposentos particulares de Agripa ou do irmão, que nunca lhe haviam negado a mais sincera confiança. Da sua permanência nas sombras, todavia, procurava observar os mínimos gestos do irmão mais velho de Plínio, que, atendendo à situação de abatimento de Flávia Lentulia, se conservava horas a fios, muitas vezes em companhia do velho senador, nos seus aposentos privados, ora prolongando as suas tristes esperanças no futuro com a possível compreensão do irmão, ora dando-lhe a conhecer os versos mais admirados da cidade, comentando-se fraternalmente as bagatelas encantadoras da vida social. Diariamente, contudo, a sincofanta Saúl procurava o marido de Flávia para colocá-lo ocorrente de fatos injustificáveis e inverossímeis a respeito da vida íntima de sua mulher. Plínio Severos dava todo o crédito ao desarrazoamento do falso amigo, a fervorando cada vez mais sua dedicação à Aurélia, que lhe empolgava o coração, assediado e enseguecido pelas mais torpes tentações da vida material. Envenenado pelas intrigas criminosas e reinteradas de Saúl, licenciara o oficial de modo a realizar uma viagem às galhas, com a amante por satisfazer-lhe caprichosos desejos a muito manifestado. No dia da partida para Macília, de onde pretendia demandar o interior da província, foi procurado por Saúl na residência de Aurélia, a qual ficava próxima do fórum, ouvindo-lhe em febre de ódio as mais tremendas, as sacadilhas terminadas com esta aleivosa sugestão. Se quereis verificar por ti mesmo a traição de Agripto a mulher, volta hoje à noite furtivamente à tua casa e busca penetrar inesperadamente no teu quarto. Não precisarás então dos elos da minha dedicação amiga, porque encontrarás teu irmão em atitudes decisivas. Naquele momento, Plínio Severos ultimava os preparativos de viagem, tendo mesmo pela manhã apresentado suas despedidas em casa aos mais íntimos familiares para justificar os imperativos de sua ausência, alegar a determinações expressas da chefia de suas atividades militares. Embora fossem muito diversos os verdadeiros e inconfessáveis motivos da partida. Ouvindo, entretanto, as graves denúncias do liberto judeu, o oficial preparou-se para enfrentar qualquer eventualidade, dirigindo-se à noite para o Palácio do Aventino, com o espírito atormentado por tigrinos sentimentos. O ex-escravo, porém, que planejara executar seus projetos criminosos na sua intenção impiedosa e terríveis, postou-se à noitinha, com a cumplicidade natural de todos os servidores da casa, nos apartamentos particulares de Agripa, procedendo de tal modo que os próprios escravos não poderiam atinar com a sua permanência nos aposentos referidos. À noite, Plínio Severus procurou a casa, inopinadamente, com surpresa para alguns criados que tinham ciência de suas despedidas, e sem dizer palavra, enseguecido pelas calúnias, injuriosas do falso amigo, penetrou cautelosamente no gabinete da esposa, ouvindo a voz despreocupada do irmão, embora não conseguisse identificar o que dizia.